E isso é interessante, porque acaba você construindo também uma certa leitura desses outros autores, né? Exatamente essa dúvida que lhe leva a uma outra reflexão, né? Comigo acontece às vezes isso, às vezes confundo trechos de livros de outro, do mesmo autor. Senão você falou, não, não é bem nesse livro, é naquele outro. Mas é exatamente essa intimidade que você acaba criando sobre quase que uma unidade em toda a obra, né? É, que é uma coisa interessante isso, né? Quer dizer, você também sente isso nas suas leituras, né? Preferência essa. Tem um fato que você cita aqui, que você, por não levar o grande sertão vereda, acabou comprando um outro livro, a biografia do Kerouac, né? Quer dizer, são universos totalmente diversos também, como essa coisa dessa leitura meio anárquica também. Ah, sim, é. E eu sou daquela família que quando leu o grande sertão vereda ficou um chato, só falava disso, né? Eu fiquei, o mês que eu lia, eu só falava daquilo e eu parava as pessoas para dizer, ah, tu tem que ler, tu tem que ler. Ninguém me aguentava mais, eu participei de um sarau lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, até falando sobre o grande sertão. E eu falei isso e estava todo mundo brincando comigo, que eu via reflexo do grande sertão em tudo, né? Mas eu acho que esse, entrar dentro de uma obra, eu acho que esse é o fascínio, né? E é um dom, não só de quem escreveu, magnificamente bem o romance, mas é um dom saber ler também. Eu conheço muita gente que aprendeu a fazer música e não conheço ninguém que tem aprendido a ouvir música. Esse eu acho que é o grande dom, entendeu? Saber ouvir, saber ler, ter essa sensibilidade. E no livro eu conto, eu estava lendo o grande sertão, esqueci, numa viagem, levei um livro do Jack Kiroak. E, quer dizer, nada naquele momento da minha vida me levaria a ler uma biografia do Jack Kiroak, que eu já tinha lido as coisas dele e tal. Mas aquela coisa fortuita, inesperada, acabou sendo uma leitura super prazerosa, me fazendo várias ligações, né? E eu estava começando a acessar o Twitter e comecei a ver várias analogias entre a escrita dos beats com o Twitter, né? Apesar de, por exemplo, o Kiroak, dizem que escrevia num rolo de telex, né? Pra que nem trocar as folhas interrompesse o fluxo das ideias dele. E o Twitter é mais ou menos o ante isso, né? 140 caracteres. Mas, ao mesmo tempo, tem uma semelhança muito grande com a coisa da instantaneidade, da espontaneidade, né? Então, acho que a gente tem que ser super aberto a isso. Dizem que a viola caipira é o instrumento que a gente passa metade do tempo afinando e metade do tempo tocando desafinado, né? Eu acho que a vida é meio assim, a gente passa metade do tempo fazendo planos e metade do tempo improvisando, né? Lendo o livro que não esperava ler. Mas se tocar, pelo menos, como o Renato Andrade, né? Algo que eu falei, já está de bom tamanho, né? Agora, ainda essa relação com a literatura. É interessante porque você bota muitas das letras que são inéditas no livro e aí você consegue lê-la como poema, como poesia, quer dizer, dissociada da música? Como essa relação, as pessoas têm leidado esse feedback, de certa forma? Eu tenho uma falsa questão, né? Que é que se letra de música seria poesia, mas às vezes essa pergunta é feita de um ponto de vista qualitativo, como se poesia fosse uma qualidade, né? Superior ou inferior, né? Eu acho que são coisas específicas. Eu acho que numa música, tu colocar na mesma frase Mephisto, como o Sting fez Nietzsche, pode ser tão bom quando fala laia, laia, sabe? Não há uma hierarquia nesse sentido, né? Então, não acho que seja... Não me sinto elogiado quando falam que letras de músicas minhas são poemas, sabe? Eu não sou do tipo de que acha que... Ah, que legal são poemas. Eu acho que tem a sua nobreza em si, a simplicidade de uma canção, né? Mas, sem dúvida, a palavra sempre foi muito importante no que eu escrevo, né? E as poucas músicas que eu faço em parceria agora, eu tenho, em vez de mandado escrito, eu tenho um mandado gravado falando a fala, assim, sem melodia. Porque eu acho uma coisa que cada vez tem me fascinado mais, e é uma coisa que eu tenho interesse em trabalhar agora, é misturar a palavra falada com música, sem que isso se transforme em uma canção, né? É uma coisa que eu tenho gravado umas trilhas lá em casa e falando algumas coisas, é uma coisa que tem me interessado muito. Não que eu tenha transcendido o formato da música popular, que pra mim é uma das grandes invenções dos últimos séculos, a coisa da música popular, eu acho que é o máximo. Mas tem cada vez sentido mais vontade de falar isso, né? Porque a música popular, ela tem... é engraçado isso, ela tem um comprometimento muito grande de repetir a mesma coisa e inovar. Ela tem um equilíbrio muito delicado entre inovação e repetição, né? Isso é muito sofisticado, esse equilíbrio na música popular, né? E diferente da, sei lá, música clássica contemporânea, onde tudo pode não ter nenhum limite, né? E eu gosto muito dessas limitações da canção popular, né? Mas tem sentido vontade de trabalhar isso, na palavra falada é uma coisa que me fascina muito. Eu falo muito de narração de jogo de futebol, outra coisa que eu acho fascinante, que pra mim é uma ópera. Eu vi um jogo de futebol bem narrado, é muito melhor que o jogo do que assistir. Mas é muito melhor, na escuridão, o quarto, o gol é muito mais bonito na narração. O cara que joga mal joga muito, mas muito pior na narração. Mas eu acho que esse fascino da palavra, escrita aí é falada, né? É uma coisa engraçada isso, porque o João Cabral, né? Ele escrevia alguns poemas que ele dizia, eram poemas em voz alta, né? Aquela tecla civilizada, pra serem ditos em voz alta. O próprio Morte e Vida Civilina, quando ele escreve, ele escreve para o palco, né? Aquela coisa do poema, que ele dizia que há uma diferença muito grande entre o poema falado e o poema recitado. Ele não gostava do recital de poema, ele gostava de quem falava o poema, né? E isso acaba, de certa forma, influenciando na música que o Chico Buarque fez para os poemas dele, né? É engraçado isso, né? E tem uma lenda que ele não gostava de música, não sei se... Eu acho isso fascinante, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de cinema. Eu até falo baixinho isso, porque não gostar de cinema, hoje em dia eu tenho medo de ser preso. Eu acho que tem a impressão que a ONU é crime, assim... Inafiançável. Inafiançável, né? E como é que o cara não gosta do audiovisual, que é o tom do que a gente vive, no tempo que a gente vive? Mas não é uma coisa que me... Eu não gosto, assim, da experiência, né? E eu uso meio o João Cabral, assim, não, pô, mas o João Cabral não gostava de música. Que é uma coisa muito difícil de ouvir alguém dizer que não gostava de música, né? Tem um diálogo dele com o Vinícius, que é ótimo, né? Que o Vinícius está na casa dele e pega um violão, aí ele diz assim, mas Vinícius, já vem você falar de coração, você não tem outra víscera, né? Ai, que maravilha, que maravilha. Mas é engraçado, porque às vezes vem, assim, a... Porque vem junto, né? A forma e o conteúdo, é uma ilusão achar que pode separar, né? Então, a música, às vezes, ela... Pô, a música popular, mais do que tudo, assim, é muito limitado o espectro de emoções que é expresso pela música popular hoje em dia. A gente está... O ambiente é muito pouco tolerante, né? Se tu for ver, assim, se tu ligar o rádio e ficar ouvindo duas semanas de música, tu resume em três frases o que tu ouviu, né? Harmonicamente. E eu até acho que o aspecto técnico da harmonia nem é tão importante. Mas eu digo do espectro de emoções que tu está... Me parece que em dois meses tu vai ouvir um cara que quer encontrar uma menina só. E a vida não é só... A vida tem outras víceas. Não só o coração. Agora... E aí E aí E aí